Há 9 mil anos, na região amazônica brasileira, a mandioca foi domesticada. Para compreender a transformação da planta de silvestre para cultivada e a sua diversidade genética, o pesquisador Alessandro Alves Pereira fez um amplo estudo durante seu doutorado na Universidade de São Paulo e no pós-doutorado na Universidade de Campinas. Nós utilizamos técnicas modernas de sequenciamento do DNA que nos permitem avaliar a variação genética que existe ao longo de muitas posições, ao longo do genoma inteiro da mandioca. No doutorado, especificamente, nós avaliamos a diversidade genética de 140 variedades de mandioca cultivadas por comunidades de agricultores tradicionais ao longo dos principais rios da bacia amazônica brasileira. E também comparamos essa diversidade genética com a existente em uma amostra de 19 indivíduos de mandioca silvestre que foram coletados na localidade de origem do cultivo, em Rondônia. Para sua surpresa, Alessandro Alves Pereira descobriu que, ao contrário do que se pensava, existe uma enorme diversidade genética nas mandiocas cultivadas na Amazônia. Um resultado que é comum aos diferentes estudos que nós temos realizado é que existe uma grande quantidade de variação genética nas mandiocas cultivadas por agricultores tradicionais em sistemas de agricultura familiar. Obrigado.